Sejam muito bem-vindos, este é o 30º Seminário Filosofia das Origens, o seminário de número 30, e para iniciarmos a atividade desse seminário, vamos buscar o nosso Deus, vamos curvar a nossa fronte em oração. Querido Pai que estás nos céus, agradecemos Senhor por tudo que tem nos dado, pela vida, saúde, proteção, teu imenso amor para conosco. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje, neste seminário, para conhecermos mais da tua criação, do teu cuidado pela humanidade, do teu cuidado por todos nós. Continue conosco, abençoe os palestrantes, todos que vão participar, e que possamos conhecer mais de ti, e nos prepararmos Senhor, para te encontrarmos quando tu voltares nas nuvens dos céus. Continue conosco, em nome de Jesus, amém. Nesse momento, convido a diretoria da Sociedade Criacionista para vir aqui, nós temos aqui quase toda a diretoria, o nosso presidente, o doutor Marcos Natal, está aqui conosco, nosso vice-presidente, doutor César Degraff, nosso diretor executivo, doutor Rui Vieira, também o nosso diretor secretário, Hipólito Gadelha, e a nossa diretora responsável pela revista criacionista, a Rosângela. Então, essa é uma parte da nossa diretoria. Está faltando também o nosso vice-presidente, o Michelson Borges, o pastor Michelson, estão quase todos aqui. Quem você apresentou aqui foi o doutor Zucóvis, ele também é membro da diretoria da Sociedade Criacionista Brasileira. Não podia deixar de esquecer de falar do Zucóvis. Muito bem. Esse é o 30º seminário, já fizemos 29 seminários em diversos locais do país, diversas regiões do país. O primeiro deles começou... Ah, sim, em três seminários fora do país. Isso mesmo. Isso, o primeiro iniciou em 2002, na cidade do Rio de Janeiro. A nossa intenção era que ocorresse de dois em dois anos. Mas, posteriormente a isso, teve ano que nós chegamos a fazer três seminários. E tivemos o convite também para fazer a apresentação na Bolívia, no Peru e em Cabo Verde. Então, tivemos três eventos internacionais. E, para nós, é uma honra, uma satisfação estarmos aqui comemorando o cinquentenário da Sociedade Criacionista Brasileira com esse 30º Seminário Filosofia das Origens. Muito bem. No ano passado, a Sociedade Criacionista completou 50 anos. Ela foi instituída formalmente em 1972. Na verdade, ela já havia começado antes, mas foi instituída em 1972. E completou 50 anos. E as comemorações continuam até hoje, não é verdade? Nós queremos dizer também uma coisa. Nosso muito obrigado à Igreja Central por estar nos recebendo. Mas não podemos deixar de falar para vocês que a PLAC, a Associação Planalto Central, é a maior responsável pela existência desse 30º Seminário. O pastor Jean pediu, quer um seminário, Filosofia das Origens, aqui em Brasília. Então, a Igreja Central, que a maioria da diretoria frequenta aqui nesta igreja. Então, esta é a Igreja da Sociedade Criacionista, se a gente sim pode dizer. Então, muito obrigado à Igreja Central de Brasília. E também nossos agradecimentos à PLAC e também dos jovens universitários, também, que estão participando, estão apoiando. E nossos agradecimentos, e principalmente nossos agradecimentos ao nosso Pai Celestial, Criador de todos nós. E também um agradecimento especial ao Ministério Jovem, que está nos apoiando. A Ana Carinda está aqui. Amanhã à tarde, estaremos todos juntos, com os universitários do Ministério Jovem, no painel de debates. Então, é um evento que está em parceria com várias entidades, voltado para esse público, universitário, pré-universitário, que tem interesse em conhecer um pouco mais sobre a criação. Muito bem, nós vamos agora ver um vídeo institucional da Sociedade Criacionista, para conhecer um pouco mais sobre o trabalho da sociedade. E depois nós teremos, então, a palestra dessa noite. Obrigado. E depois nós teremos, então, a palestra dessa noite. De onde viemos? Essa pergunta tem sido respondida de muitas maneiras, e uma delas é dada pelo argumento do criacionismo. A sociedade criacionista brasileira, de forma simples e compreensível, argumenta que a vida foi criada por um ser inteligente. Com esse pressuposto, a sociedade vem divulgando informações de diversas formas, seja em podcasts, boletins, revisões bibliográficas, seminários, cursos, livros e publicações, com o objetivo de esclarecer a verdadeira natureza da controvérsia entre o criacionismo e o evolucionismo. Ao longo de sua trajetória, a Sociedade Criacionista tem se dedicado principalmente a duas atividades, que são a realização de seminários e áreas de publicações. Os seminários que temos realizados são oferecidos para escolas, igrejas, universidades, e são ministrados por um grupo de profissionais academicamente qualificados, com titulação cada um na sua área de conhecimento. Na área de publicações, nós temos produzido um vasto material que inclui livros, revistas, DVDs, pôsteres, cartazes, que abrangem praticamente toda a faixa etária, incluindo o público infantil, adolescente, os jovens e adultos. As publicações têm conteúdos em níveis distintos. Algumas têm nível acadêmico. Outras são adequadas para professores e pais de alunos do nível médio abordando temas específicos da controvérsia no âmbito das ciências naturais. Outras ainda são para o público infanto-juvenil, muitas com conteúdo interativo. Os conteúdos são revisados e atualizados, visando responder com o embasamento científico questionamentos atuais nas áreas da física, química, biologia, geologia e paleontologia. Nós temos também outras publicações que tratam de outros aspectos históricos e científicos, como também o livro que Sir Isaac Newton apresentou a respeito das profecias de Daniel e Apocalipse. Nós temos um compêndio que está sendo feito com os 100 números da revista que foram editados até a presente idade, com vários tópicos, seja na parte da geologia, da paleontologia, da biologia, da astronomia, em que você vai poder visualizar e responder as suas perguntas, as suas questões relacionadas a esses assuntos. Inclusive fizemos um livro de perguntas e respostas, respondendo as principais dúvidas que são levantadas nos seminários Filosofia das Origens, bem como as perguntas que foram encaminhadas para a sociedade criacionista ao longo de 10 anos. Então foi compilado nesse livro, separado por um nível mais fundamental, um nível intermediário e um nível também superior. O primeiro número do periódico Folha Criacionista foi publicado em 1972 com o texto datilografado em tamanho ofício e, posteriormente, reduzido à metade para impressão, resultando um tipo de letra bastante pequeno, que dificultava a leitura. Eram publicadas traduções de artigos selecionados das revistas da Creation Research Society, Sociedade Criacionista Norte-Americana Pioneira. Esses artigos tinham em vista a divulgação de assuntos relacionados com a controvérsia entre criacionismo e evolucionismo para estudantes universitários. Esses primeiros números da Folha Criacionista chamaram a atenção de muitas pessoas que passaram a interessar-se pelo estudo mais aprofundado da controvérsia entre o criacionismo e o evolucionismo em diversos âmbitos do conhecimento humano. As bibliografias indicadas em cada artigo publicado na Folha Revista Criacionista permitem, por sua vez, a organização de referências recorrentes, possibilitando aos interessados a obtenção de informações adicionais sobre os tópicos específicos abordados. Eu sou um admirador de todos os produtos da Sociedade Criacionista, todos os materiais que a sociedade produz, produziu durante todos esses anos. Agora, em especial, eu tenho uma experiência com a Revista Criacionista. E por quê? Na minha adolescência, começo da juventude, eu era evolucionista e era ateu. Não acreditava que o mundo tinha sido feito por Deus, muito menos que Deus tinha sido o originador da vida. Não acreditava nem mesmo na existência de Deus. Eu hoje tenho verdadeiramente, muito mais do que fé em Deus, eu digo, eu tenho convicção da existência de Deus e de que Deus tem um propósito na criação do ser humano e de que Deus é o autor da vida. Quando eu olho para a geologia, o que eu vejo? Eu vejo uma estratigrafia da Terra que me remete para a ocorrência de uma grande catástrofe mundial. E eu vou à Bíblia e vejo o nome dessa catástrofe, é dilúvio. Eu vou até a matemática e quando eu faço uma projeção geométrica regressiva, acerca, por exemplo, da população da Terra, eu vou chegar a um número de aproximadamente oito pessoas no período em que houve o dilúvio. Eu vou para a biologia, o que eu encontro? Eu encontro um princípio da complexidade irredutível que demonstra que os seres vivos são um sistema complexo que não tem como ser reduzido. E para onde eu vou? Eu vou para a paleontologia e eu não encontro aquilo que Darwin disse que seria uma sucessão de fósseis que levassem ao entendimento de que houve transição entre espécies e outras. E isto, eu cheguei a estas convicções pela leitura do material da Sociedade Criacionista iniciando pelos artigos da Revista Criacionista. Por isso, a minha alegria em poder ter lido isso e meu convite a quem estiver nos ouvindo, procure conhecer a Revista Criacionista, procure conhecer o material da Sociedade Criacionista, porque de repente você vai encontrar um mundo inesgotável de novidades e de coisas fabulosas, coisas fantásticas que revelam não apenas a origem desta Terra, mas revelam a significação da sua própria existência. Para Hipólito, estudar o Criacionismo abriu sua mente para entender que tudo tem um propósito, inclusive na vida de cada pessoa. Ele encontrou evidências indiscutíveis da existência de um Deus criador de todas as coisas. A utilização de modernos recursos da informática permite agora permanecer 24 horas por dia no ar, alcançando milhares de pessoas interessadas na controvérsia entre criação e evolução. Para ter acesso ao conteúdo divulgado pela Sociedade Criacionista Brasileira, basta acessar os sites scb.org.br e criacionismo.org.br. Nós convidamos o nosso palestrante, doutor Tiago Alves Jorge de Souza. Doutor Tiago é graduado em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas da Unesp. Tem mestrado e doutorado em Ciências Biológicas na área de concentração em Genética pelo Departamento de Genética da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Campus de Ribeirão Preto. Tem experiência nas áreas de citogenética, genética molecular, nanotoxicologia. É professor de Neurociências do Comportamento da Unesp e também é professor de Fisiologia e Genética do curso de Medicina. Doutor Tiago, seja muito bem-vindo. A palavra está contigo. Boa noite. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite. Doutor Rui, doutor Marcos, Sociedade Criacionista Brasileira, nesse trigésimo evento aqui da Sociedade Criacionista. Creio que a apresentação já pode ser colocada. Eu gosto muito de vir aqui para Brasília. É um lugar que eu me sinto em casa, principalmente porque parte da minha família está aqui. O meu irmão Israel frequenta essa igreja, minha cunhada Silane, meu sobrinho Gabriel. Então é muito bom estar aqui em Brasília. E hoje vamos falar um pouquinho sobre genética. Como foi dito anteriormente, agradeço a apresentação, a minha especialidade é genética. Hoje eu irei falar um pouco sobre genética, de forma mais específica, a origem do cromossomo Y. Então talvez, para aqueles que já faz muito tempo, que passaram pela escola, as aulas de biologia, eu vou resgatar alguns conceitos com vocês. Então, a origem do cromossomo Y. Antes de entrarmos nesse aspecto, eu gostaria de convidá-los a não relembrar, porque nós não lembramos dessa primeira jornada, mas todos nós passamos por ela. A primeira jornada da vida, antes de nós existirmos. Onde um espinatozoide encontrou um óvulo, mais especificamente um ovócito secundário, no trato reprodutivo feminino. É algo que ocorre de forma tão corriqueira, uma fertilização, um desenvolvimento embrionário, um nascimento, que nós, às vezes, banalizamos o milagre por detrás desse fenômeno. Um espinatozoide encontrando um óvulo. Aqui nós temos uma divisão específica do corpo humano, que gera esses gametas, como nós chamamos. Todas as células do nosso corpo, as células somáticas da soma, passam por um processo de divisão chamado mitose. A mitose gera células com a mesma ploidia, o mesmo número de cromossomos. Relembrando, nós temos 46 cromossomos. Dois conjuntos de 23 cromossomos. Então, nossas células do corpo geram, se dividem dessa forma, com exceção dos gametas, que sofrem um outro tipo de divisão chamada meiose. Nesse tipo de divisão, as células geradas têm metade do número de cromossomos, metade do material genético. Por quê? Porque elas serão se juntar formando uma célula chamada zigoto. E essa célula é uma célula tronco totipotente, como nós chamamos, que pode dar origem a todos os tipos de células do nosso corpo. Aqui vocês estão vendo o processo de gametogênese, a espermatogênese, a oogênese, como ocorre a origem desses gametas. E todo esse processo de divisão tem que correr de forma correta para ver o surgimento desses gametas viáveis e depois ocorrer a fertilização formando o zigoto. E é fantástico esse processo, porque quando nós temos aqueles milhões de espermatozoides entrando no trato reprodutivo feminino, nós temos vários aspectos finamente ajustados. O sêmen, ele tem um pH levemente alcalino que protege os espermatozoides contra a acidez do trato reprodutivo feminino. É formado uma espécie de coágulo que se dissolve na parte mais interna do trato. E existem substâncias que nutrem esses espermatozoides que ajudam a eles a manter a viabilidade dentro do trato reprodutivo feminino. Quando esse coágulo se desfaz, esses espermatozoides passam a ser mais funcionais. O batimento flagelar modifica. O acrossomo, que é a estrutura que fica na parte apical do cromossomo, ela diminui a espessura, porque ela vai ser a região responsável por permitir que o espatozoide adentre no ovócio secundário e ocorra a fusão dos pronúcleos feminino e masculino formando o zigoto. Então, é um processo fantástico. Nós vemos aqui o espatozoide chegando. Aqui, o primeiro a chegar é o sortudo da vez. Então, nós temos... Ele solta o acrossomo, essa região apical do espatozoide, possui enzimas que vão digerir essas células que vocês estão vendo aqui da zona pelúcida, vão entrar, e logo depois que o primeiro espatozoide perfura esse ovócio secundário, canais de cálcio liberam uma sinalização, tornando essa zona pelúcida mais rígida, impedindo que outro espatozoide entre. Então, é um processo ajustado para que ocorra a fecundação e a formação do zigoto. Então, nós temos 23 cromossomos, de um gameta, se juntando com 23 cromossomos de outro, formando uma célula com 46 cromossomos, que irá dar origem a um organismo completo após sucessivas divisões. E onde ocorre esse encontro? Ele ocorre lá nas trompas de falô. Então, o espatozoide vai caminhando em uma região específica, chamada região de ampola. Na ampola ocorre essa junção, e a partir do momento que ocorre essa formação... Sim? Obrigado. Ocorre a formação do zigoto, ele vai caminhando e sofrendo sucessivas mitoses, se dividindo. E nós temos os estágios do desenvolvimento embrionário, a mórula, a blástula, a gástrola. Ele vai se dividindo e caminhando até chegar no útero, onde ele vai ser implantado. Ele vai ser implantado no útero, vai caminhando, como vocês podem ver. Aqui nós temos também a liberação do ovócio secundário viável, no 14º dia do ciclo menstrual feminino. Ocorre esse encontro, ele vai caminhando, ocorre a implantação lá no útero materno, e ocorrem divisões sucessivas. Começa a surgir depois o que vai dar origem ao embrião, ao feto, ao bebê. Começa a surgir os folhetos embrionários, o endoderma, o ectoderma, o mesoderma. As divisões vão ocorrendo. E nós não paramos para pensar na complexidade por detrás disso, no milagre que representa essas divisões, esse processo. ao se implantar também as células desse blastocisto, que é a fase, elas vão começar a se juntar com células do endométrio uterino, formando-se em cício trofoblasto, que depois vai dar origem à placenta. Então nós temos várias modificações muito interessantes aqui, mostrando de uma forma bem simplificada essas divisões e um bebezinho sendo originado. Depois de nove meses, nós temos um ser humano viável nascendo a partir de uma única célula. Mas como isso acontece? Todas as nossas células têm o mesmo material genético. Não tem? Nós temos diversos tipos de células. Como a partir de uma única célula nós temos diversos tipos de células, órgãos, tecidos, sendo originados? Porque durante essas divisões, dependendo da região onde aquelas células vão migrando após as divisões, sinalizações químicas, bioquímicas ativam e desativam os genes, permitindo que haja diferenciação e origem, diferentes estruturas do corpo em formação. Então ocorre essa ativação e desativação genética. E depois nós temos a formação de diversos tecidos, órgãos do corpo. Mas de onde vem toda essa informação para esse milagre da vida ocorrer? Do material genético. Na minha área, da genética do DNA. Então, todos nós lembramos do DNA. O ácido desóxido ribonucleico, lembra? Formado pelas letrinhas, as estruturas nucleotídeas que emprestam o nome das bases nitrogenadas. Adenina, timina, citosina e guanina. Vocês lembram? Então nós temos o DNA, e esse DNA, ele se encontra nas nossas células associado a proteínas. Proteína é essas chamadas histonas. Então nós temos vários graus de compactação desse DNA com proteínas, e o grau máximo de compactação que nós encontramos, geralmente na metáfase da divisão celular, são os cromossomos. E daí nós temos esse termo cromossomo. Então, toda essa introdução é para nós chegarmos aos cromossomos. O que é um cromossomo? O cromossomo nada mais é do que o DNA altamente compactado, altamente associado a proteínas, formando esses cromossomos. Quantos cromossomos nós temos mesmo? Eu já falei. 46 cromossomos. Isso mesmo. Nós temos 23 cromossomos, tipos diferentes, dois conjuntos, nós somos diploides. Então nós temos 46 cromossomos. e desses 46 cromossomos, nós temos dois grupos diferentes. Nós temos autossomos e os cromossomos sexuais. Então nós temos 40 autossomos e dois sexuais, que no caso da mulher são XX, e no caso do homem, XY. E o Y é o nosso foco dessa noite, o cromossomo Y. Aqui está o cariótipo. O cariótipo é uma análise genética, que nós vemos o conjunto de cromossomos de um determinado indivíduo. Então vocês estão vendo um cariótipo masculino e feminino, com um detalhe, uma ênfase aí, nos cromossomos sexuais. O XY, no caso do homem, e XX, no caso das mulheres. Aqui estão esses cromossomos, obviamente representados de forma artística. E a pergunta nossa é de onde vem o cromossomo Y? A origem do cromossomo Y. Mas por que isso é importante? Porque vocês vão ver que muitos não têm dado a devida atenção para o cromossomo Y. Por isso é pequenininho. Algo diz, ele vai até desaparecer no futuro. Será que faz sentido nós termos essa visão em relação ao cromossomo Y? Aqui tem a estrutura dele, nós temos uma região que é SRY, esse gene, que é muito importante. Ele vai estar associado à determinação sexual durante o desenvolvimento embrionário. Nós temos regiões pseudo-autossômicas das extremidades que pareiam com o cromossomo X. Nós temos aqui regiões geocromatina, heterocromatina, do cromossomo Y. Isso é muito interessante. Vocês estão vendo aqui o que determina a diferenciação sexual do embrião no desenvolvimento. Então, vocês já viram que ocorre a fecundação. Aquele zigoto, ele vai caminhando ao longo das trompas, sofrendo divisões sucessivas, de origem amoral, do blasto, implantado no útero, começa o desenvolvimento. Mas, quando eu vou ter uma diferenciação que vai permitir eu identificar, olha, é uma menina. É um menino. Isso ocorre a partir da sexta semana. Até lá, nós temos aqui, vocês estão vendo, de certa forma, obviamente, sem analisar o cariótipo, mas nós temos uma genitália, em termos genitais, um tanto ambígua, com estruturas precursoras que vão originar tanto as partes da estrutura reprodutora feminina, clítoris, os lábios, quanto a parte masculina, a glande, o corpo do pênis, as estruturas masculinas. E o que determina se o caminho vai ser para o ladro? As estruturas precursoras da parte masculina, nós chamamos de dúctilos de Wolff e estruturas precursoras dos dúctilos de Miller. Mas essa genitália ambígua permite essa diferenciação em ambos os caminhos. O que determina se o embrião, ele vai continuar se desenvolvendo como embrião feminino ou vai ocorrer a masculinização, que nós chamamos? É o cromossomo Y. E, mais especificamente, essa região do cromossomo Y que eu citei anteriormente, SRY, que é uma região específica, um gene, que vai promover a masculinização daquele embrião. Caso não haja essa ação, aquele embrião vai continuar se desenvolvendo como um corpo, um embrião feminino. ok? Então, nós temos aqui, a partir da sexta semana, até a décima semana, nós já vemos essa diferenciação já um tanto definida e o futuro, se vai ser um menininho, como vocês estão vendo, ou uma menininha. Então, nós temos o cromossomo Y muito importante para direcionar o caminho dessa diferenciação sexual ao longo do desenvolvimento embrionário. Esse é um tipo de diferenciação. Nós temos o sistema sexual determinado por cromossomos sexuais, XY, XX, e outros animais, outros seres, perdão, isso é um pouco diferente. Nós temos, por exemplo, sistemas diferentes em aves, nós temos o sistema ZW de determinação sexual, um pouco diferente. Nós temos também o fenômeno da partenogênese. não sei se alguns de vocês já ouviram falar, onde um organismo se origina a partir de um gameta não fecundado, que é o caso do zangão, das abelhas, onde ocorre a reprodução sexuada, mas o zangão pode ser originado a partir de partenogênese. Então, nós temos diferentes tipos de reprodução. ... Obrigado. Algum ajustes técnicos aqui. Então, como eu estava dizendo, nós temos diferentes tipos de classificação e determinação sexual, sistemas, mas a pergunta é de onde vem o sistema XY? Como a teoria da evolução explicaria isso, se haveria algo interessante para nós considerarmos, afinal, o tema é sobre origens, o que nós temos a dizer sobre a origem desse sistema? Nós temos também répteis, onde o sexo é determinado pela temperatura, onde os ovos são chocados, nós temos os crocodilianos, algumas espécies de tartaruga. Então, nós temos variações em relação aos aspectos relacionados à determinação sexual. Mas de onde vem esse padrão cromossomo XY? XXXY? Então, alguns cogitam, a partir de análises genômicas comparativas, que recorrem, obviamente, a premissas evolucionistas, que o cromossomo Y teria se originado a partir, mais ou menos, de 300 milhões de anos atrás. Depois houve uma revisão desses dados, trazendo um pouco mais recentemente para 166 milhões de anos, se originando em um tipo de mamíferos monotremados, tendo origem esse sistema XY. Mas será que essa ideia, essa suposição, faz sentido? Então, mas como ocorreu, então, essa divergência? Porque nós vemos, no caso dos nossos cromossomos, como eu disse para vocês, nós temos dois pares, dois conjuntos, 23 tipos e dois pares de cada um, onde cada um tem seu correspondente. Mas isso não acontece com os cromossomos sexuais, no caso do XY. Então, a hipótese seria que no começo o X e o Y eram parecidos, eram cromossomos autossomos que foram se divergindo com o tempo e foram sofrendo deleções, modificações ao longo do tempo, se diferenciando. Então, acredita que os cromossomos X e Y tenham excluído, evoluído de um par de cromossomos idênticos, inicialmente. O ancestral desenvolveu uma variação alélica, o chamado locus sexual. E a simples posse desse alelo levou o organismo a se tornar masculino com o tempo. E, mais recentemente, seria o que vem a... está mais acionado, segundo uma cosmovisão evolucionista, a espécie humana seria a evolução mais recente do cromossomo Y acionada à família aqui, os grandes macacos, no qual é incluída, muitas vezes, o ser humano como sendo... tendo o ancestral em comum com os chimpanzés, bonobos. Só que nós temos um problema com essa visão. Por quê? Porque quando nós analisamos o cromossomo Y e fazemos uma análise genômica comparativa, genética comparativa, com o cromossomo Y de chimpanzés, que seria, vamos dizer assim, o ancestral, o ramo da árvore mais próximo ao nosso ancestral comum, nessa árvore, suposta árvore filogenética dos símios, ocorre uma... que o cromossomo Y dos chimpanzés é muito diferente do cromossomo Y do ser humano. Muito diferente. E essa diferença não se encaixa dentro de uma ideia revolucionista de que houve uma divergência desse ramo há supostamente 4 ou 5.5 milhões de anos atrás, onde houve essa divergência, as diferenças são muitas. Então, não faz sentido haver um ancestral comum que originou tanto o ramo que deu origem ao homem moderno quanto o chimpanzé, quando nós analisamos o cromossomo. Tanto que vocês veem aqui nessa ilustração que a explicação para isso são mutações sucessivas e pressões diferentes a partir dessa ramificação para explicar essa diferença grande entre o cromossomo Y do chimpanzé e do ser humano. esse artigo da Nature, essa carta, escancara. Os cromossomos humanos chimpanzé têm uma estrutura marcadamente diferente e o conteúdo genético também. Como explicar isso? Como explicar em termos de uma cosmovisão evolucionista essa diferença tão grande? mas será que o cromossomo Y tem uma importância apenas na determinação do sexo? Alguns dizem que ele vai desaparecer com o tempo. Ele está diminuindo segundo aquela ideia inicial. Ele surgiu a partir de cromossomos iguais, autossomos, ele foi sofrendo deleções e se esse ritmo continuar de deleções ele vai desaparecer. Então, segundo essa proposta, o cromossomo com esse alelo se tornou o cromossomo Y enquanto o outro membro tornou o cromossomo X voltando àquela hipótese inicial. Ao longo do tempo os genes que eram benéficos para os homens e prejudiciais para as mulheres desenvolveram-se no cromossomo Y ou foram adquiridos por meio do processo de translocação. Mas, como eu disse, nós temos estágios terminais de degeneração do cromossomo Y. Então, segundo uma proposta clássica do modelo uma hora o cromossomo Y vai desaparecer. Então, nós temos estágios terminais de degeneração do cromossomo Y. Com o tempo outros cromossomos nesse modelo iriam assumir as funções anteriormente associadas ao cromossomo Y e depois ele iria desaparecer completamente. Será que isso faz sentido? Nós temos alguns genes importantes do cromossomo Y além do SRY. Nós temos vários genes. O SOX9 e outros genes relacionados com a masculinização. Nós temos também heranças relacionadas ao cromossomo Y. Nós chamamos heranças holândricas, traços holândricos, como, por exemplo, a hipertricose auricular. Os pelos na orelha são herdados de pai para filho. E estudos têm demonstrado também que a importância do cromossomo Y vai além dessa determinação do sexo que nós vimos. Ela tem uma importância crucial na viabilidade do indivíduo do sexo masculino. Por quê? Porque analisando indivíduos que sofreram perda do cromossomo Y de algumas células, nós chamamos de quimerismo, algumas células perderam esse cromossomo Y, eles apresentaram uma diminuição da longevidade, da viabilidade. Então, a saúde dos indivíduos sexo masculino, a longevidade deles depende do cromossomo Y. Então, é difícil nós imaginarmos uma evolução guiada, cromossômica, já os dados não corroboram isso em função da divergência, e sendo que essa viabilidade do indivíduo sexo masculino foi sendo mantida com essas mutações sucessivas, sabendo que ele é muito importante para a saúde masculina. Nós vemos aqui esse artigo da Nature também, trazendo que a realidade do cromossomo Y desempenha um papel que vai além da terminação do sexo e reprodução. O cromossomo Y é essencial para a viabilidade masculina, para o indivíduo do sexo masculino existir. Nós vemos que alterações, seja na estrutura do cromossomo Y, seja no número desse cromossomo, síndromes podem ocasionar vários tipos de consequências de desenvolvimento, cognitivas. Enfim, qual é a real e qual é o impacto do cromossomo Y? Nós vemos que ele que vai determinar essa diferenciação. Se não houvesse esse cromossomo Y, todos os embriões iam seguir o caminho da femininização, iam se tornar meninas. o Y permite que haja formação do sexo masculino. E o que essa diferenciação significa na prática? Agora, eu gostaria de convidá-los a analisar o que essa base genética representa em termos comportamentais, em termos fisiológicos de homem e mulher. Afinal, o que é um homem, o que é uma mulher? A partir desses mecanismos. nós vemos que desde quando o bebezinho nasce, nós já vemos diferenças entre o menininho e a menininha. Essas diferenças se acentuam ao longo do tempo, principalmente quando eles entram na puberdade e depois na fase adulta. Eu vou citar algumas dessas diferenças. Obviamente, quando a gente fala de homens e mulheres, várias questões vêm à tona. É um assunto um tanto complicado porque existem ideologias associadas, existe uma interpretação equivocada, muitas vezes, da própria Bíblia quando se aborda esse assunto. Talvez um conceito machista. Lembrando que a Bíblia, quando nós lemos ela de forma profunda, ela... Deus, ao longo da inspiração, ele dialoga com culturas preconceituosas, machistas, mas sempre promovendo a valorização da mulher. e nós temos alguns versículos aqui bíblicos que muitas vezes são mal interpretados quando nós nos referimos às diferenças entre homens e mulheres e também nós não devemos cair no erro de compararmos essas diferenças, nivelarmos o ser humano com animais, como muitas vezes a teoria da evolução propõe. Isso também pode incorrer em erros e uma falta da percepção das reais diferenças entre homens e mulheres. Eu vou ler alguns trechos aqui para vocês para ilustrar muitas vezes esses equívocos que podem surgir. Esses trechos foram tirados do livro A Origem do Homem e A Seleção Sexual de Charles Darwin. O homem é mais corajoso, belicoso e energético e possui um espírito mais inventivo. O seu cérebro é muito maior, sem dúvida, mas ainda não se conseguiu constatar se é ou não proporcional às suas maiores dimensões. As crianças masculinas e femininas assemelham-se como a prole de tantos outros animais cujos adultos diferem notavelmente. Também elas se parecem mais com a fêmea do que com o macho adulto. No fim, a fêmea assume, porém, alguns caracteres distintivos e na formação do crânio parece assumir um caráter intermediário entre o menino e o homem. Até agora, parece haver nenhum problema. Entretanto, preste atenção nessa citação. A distinção principal nos poderes mentais dos dois sexos reside no fato de que o homem chega antes que a mulher em toda ação que preenda, requeira ela um pensamento profundo ou então razão e imaginação, ou simplesmente o uso das mãos e dos sentidos. Se houvesse dois grupos de homens e mulheres que mais sobressaíssem na poesia, na pintura, na escultura, na música, trata-se da composição, da execução, na história, nas ciências e filosofia, não poderia haver termos de comparação. Baseados na lei do desvio da média, tão bem ilustrada por Galton em seu livro Hereditary Genius, podemos também concluir que, se em muitas disciplinas os homens são decididamente superiores às mulheres, o poder mental médio do homem é superior àqueles dessas últimas. Então, as mulheres não gostaram muito dessa citação e, realmente, ela está equivocada. Então, assim, nem nós vamos dizer que Charles Darwin era um machista. Nós temos que considerar que a cultura influencia, o conhecimento científico até a época influencia em vários aspectos. Então, por que eu estou trazendo essas citações aqui? Para que nós, durante essa discussão, entendamos que o que vai ser trazido aqui vai ser, em termos gerais, dados científicos, vou trazer alguns artigos científicos que ilustram a diferença entre homens e mulheres. Obviamente, hoje, sabes que não existe uma superioridade inerente a nenhum dos sexos. E nós veremos isso claramente nessas diferenças que eu irei ilustrar. Então, lembrando, estudos científicos trabalham com regras gerais, com padrões observados. Isso, muitas vezes, não contempla diferenças individuais, únicas. Então, nós vamos analisar o design geral de mulheres e, lembrando, a existência de exceções não apaga a norma. Eu vou trazer alguns desses padrões para vocês. Olha que interessante. As pupilas das mulheres são, na verdade, um pouco maiores que as dos homens, em média. Então, as mulheres têm uma melhor percepção das cores. Então, elas conseguem enxergar melhor as cores, padrões. Isso foi demonstrado. Enquanto os homens exigem um comprimento de onda ligeiramente mais longo de uma cor para experimentar o mesmo tom que as mulheres. Então, homens, não é muito sábio discutir cor com as mulheres. Elas têm uma percepção mais apurada desses padrões, paleta de cores, e isso é explicado por artigos científicos. O cérebro do homem possui maiores concentrações de receptores de andrógeno, obviamente, seu córtex visual. Então, ele tem 25% mais de neurônios nessa região. Então, o homem tem uma sensibilidade maior para detalhes finos e para objetos em movimento rápido, para ter reações. E, obviamente, as diferenças hormonais resultam nessa capacidade masculina. As mulheres têm melhor audição de alta frequência. Elas ouvem melhor. As mulheres ouvem usando ambos os lados do cérebro, enquanto os homens geralmente usam apenas um dos lados. Então, as mulheres têm uma conexão entre os hemisférios cerebrais mais efetiva. Nós vamos ver que isso reside principalmente nas conexões do corpo caloso, que é a estrutura que vai unir os dois hemisférios cerebrais. As mulheres têm melhor olfato que os homens também. Não é verdade? Quantas vezes o homem está cozinhando em casa, a comida começa a queimar, fala, você não sentiu o cheiro? E o homem diz, eu não senti, ela não acredita. Mas, enfim. A capacidade da mulher de sentir o cheiro é maior. Estudos mostram que as mulheres têm 43% mais células e quase 50% mais neurônios em seus centros olfativos que os homens. E é interessante por quê? Porque essa capacidade olfativa, ela aumenta na idade fértil da mulher. Olha que interessante. Por quê? Porque a mulher, tendo essa capacidade, esse potencial aumentado, ela consegue, por exemplo, identificar alimentos estragados, tóxicos que podem prejudicar o indivíduo que ela está gestando ou o próprio filho. Então, interessante porque isso foi observado, principalmente na idade fértil, esse aumento dessa capacidade. As mulheres também têm um paladar melhor, mais papilas gustativas. Então, cozinhar para uma mulher não é fácil, vai agradar. As habilidades de super degustação, também, que eles têm o paladar mais apurado, a maior parte são mulheres. E também, alguns associam essa capacidade com um aspecto protetivo, de proteger a prole contra possíveis ameaças a alimentos estragados, a ingestão de algo que pode prejudicar o bebê. Os rostos das mulheres têm o dobro do número de células nervosas. Então, a mulher é mais sensível ao toque do que o homem. Então, isso foi demonstrado. Os dedos das mulheres também têm um senso de toque mais apurado. nós vemos estruturas ósseas, diferentes na estrutura óssea. Na parte da antropologia forense, nós estudamos muito isso, os padrões do crânio de ossos são diferentes. Regiões do crânio onde ocorre inserção muscular são mais envolvidas no homem. O maxilar é um pouco mais quadrado, a supraoccipital, nós temos essa curvatura aqui distinta. vários aspectos, o crânio é mais pesado do homem. Diferenças também acontecem dentro do crânio com a utilização da massa cinzenta e da massa branca, da substância cinzenta, substância branca. Só para explicar de forma bem simplista, as principais células do nosso sistema nervoso são os neurônios. Nós temos células da glia também, e os neurônios, como vocês estão vendo na imagem, são formados por um corpo celular de onde partem ramificações, nós chamamos de dendritos. E depois, na outra extremidade, nós temos o axônio. Então, a substância cinzenta seria uma substância no nosso sistema nervoso que é formada predominantemente de matéria cinza, sendo que a substância branca é formada pelas projeções, os axônios. Esses axônios são revestidos de bainha de melina, que é uma substância gordurosa que vai dar essa aparência mais esbranquiçada. Então, nós temos substância branca e cinzenta. Os homens têm 6,5 vezes mais massa cinzenta associada ao funcionamento intelectual em comparação com as mulheres. Já as mulheres têm nove vezes mais substância branca envolvida na função intelectual em comparação com os homens. Os homens tendem a se destacar em tarefas que exigem mais processamento local como matemática. E as mulheres tendem a se destacar na integração e assimilação de informações advindas de regiões da massa cinzenta distribuídas no cérebro, tal como é querido para a facilidade de linguagem. Então, a mulher consegue fazer conexões com essas áreas da linguagem. Esse estudo é muito interessante, essas diferenças começam muito cedo. Eu coloquei um estudo onde foram analisados 118 fetos. E verificou-se muitas diferenças nesse estudo. das 16 redes de conexão funcional, sete já apresentaram diferenças muito marcantes entre homens e mulheres desde o começo do desenvolvimento. Então, a gente vê um padrão de desenvolvimento do sistema nervoso bem característico em homens e mulheres. Como eu disse para vocês, elas têm uma diferença no corpo caloso, que é a estrutura que vai conectar os hemisférios, é por isso que a mulher tem uma conexão entre os hemisférios mais efetiva. esse corpo caloso é como se fosse local onde existem avenidas que vão cruzar uma em cima para o outro e há essa comunicação entre os dois lados do cérebro. O cérebro masculino é projetado para facilitar a maior conectividade entre percepção e ação coordenada. Por outro lado. Como eu disse para vocês, existe a conectividade, essa conectividade facilita melhor comunicação entre o lado analítico e intuitivo em comparação com os homens, no caso das mulheres. Homens tendem a se concentrar melhor em uma única tarefa e as mulheres são melhores em multitarefas. Os artigos têm demonstrado isso. Testes cognitivos têm demonstrado que as mulheres superam homens em testes de atenção, memória de palavras, rostos e cognição social, enquanto homens tiveram melhor desempenho em processamento espacial e velocidade sem surmotora. Isso é interessante porque parece que uma facilidade complementa a outra. Então, isso é interessante. Uma característica complementa a outra. Estudo com mil cérebros revelou diferenças profundas também entre homens e mulheres e, ao listar essas diferenças e observar, eles conseguiram criar um teste que acertava 93% dos padrões. Olha, isso aqui é um cérebro masculino, feminino. Mostrando que existem padrões bem estabelecidos que permitem essa precisão. Não é algo abstrato ou subjetivo. As mulheres se destacam em várias medidas da habilidade verbal. Elas têm maior compreensão de leitura e escrita, maior coordenação motora fina e velocidade de percepção. Os homens têm habilidades visoespaciais superiores. Eles são melhores em visibilizar o que acontece quando uma forma complexa, bitridimensional, ela é girada no espaço. Ele consegue se localizar mais rapidamente do que uma mulher. As meninas respondem mais prontamente para rostos e começam a falar mais cedo. na prática, no dia a dia, as meninas geralmente falam mais cedo. Os rapazes reagem mais cedo na infância, indução experimental e a discrepâncias perceptivas no seu ambiente. Na idade adulta, as mulheres permanecem mais orientadas a rostos, enquanto os homens são mais orientados para as coisas. Isso é uma das principais diferenças que nós observamos. As mulheres mais orientadas para rostos, mas isso gera uma empatia, uma relação de maior cuidado e os homens mais orientados para as coisas. As cordas vocais também, o pomo de Adão, a testosterona age, torna a voz do homem mais grave. E isso tem um aspecto muito importante na educação, na relação com a criança. A voz materna geralmente traz conforto, enquanto a voz paterna traz uma sensação de confiança, de segurança para a criança. Essa complementaridade voz profunda e grave do pai. Existem diferenças no crescimento e textura do cabelo, nas glândulas sudoríparas. Homens apresentam fibras de colágeno mais densas e a pele mais espessa. A pele é aproximadamente 20% mais espessa no homem do que nas mulheres. Os homens, obviamente, são mais altos em média. Sempre, tudo que eu estou colocando aqui, como eu disse anteriormente, existem exceções. A média é de 12 centímetros. Eles têm ossos maiores, são mais fortes, e esses ossos são mais densos do que as mulheres. Eles também têm massa muscular significativamente maior para o tamanho do corpo. E existe uma maior massa muscular para o tamanho dos ossos também. Mesmo para homens e mulheres na mesma altura, o homem quase sempre vai ser mais forte em função dessas diferenças. O estudo examinou a força de preensão dos, vamos dizer assim, membros superiores e descobriu que 90% das mulheres produziram menos força do que 95% dos homens. Isso quer dizer que apenas 5% dos homens se sobrepõem a algumas mulheres, têm uma força parecida. A grande maioria tem uma capacidade, uma força muscular muito maior. O estudo descobriu também que a maioria dos atletas de elite femininas eram apenas ligeiramente mais fortes do que um homem médio. Aqui, por exemplo, nós temos o exemplo onde, em 2006, Candace Parker foi a primeira mulher a conseguir enterrá-la no campeonato de basquete. Por quê? Porque o salto envolve uma estrutura corpórea, além da parte muscular, óssea, e os homens, em média, saltam muito mais alto. O estudo realizado mostra que os homens saltam, em média, 22 polegadas, enquanto as mulheres apenas 14 polegadas. Mas isso, obviamente, não indica uma superioridade masculina, apenas o propósito dos designs corpóreos de cada um deles. A mulher, ela armazena mais gordura do que o homem. Isso também está relacionado com esse desempenho. E essa gordura tem uma importância. Ela serve como um depósito energético, que ela pode retirar a energia quando necessário para nutrir o embião. A distribuição diferente de gordura nos homens e mulheres também é controlada por hormônios sexuais, testosterona e estrógeno. Também existem diferenças cardiovasculares. O homem tem um coração maior, tem pulmões maiores, o volume de glóbulos vermelhos também. Isso promove uma oxigenação maior do sangue, um acionamento maior dos músculos. E muitas características dos corpos, as mulheres, como disse anteriormente, são mal interpretadas como desvantagens. Não, são designs distintos e complementares. O corpo da mulher é otimizado para tarefas diferentes do corpo do homem. Mulheres, de forma alguma, são homens defeituosos. Elas são mulheres. E é importante enfatizar isso, essa diferença. As mulheres têm uma curvatura maior na parte inferior da coluna para permitir o ajuste de sua postura enquanto carrega um bebê. E daí vocês descobriram porque você cansa, às vezes, aqueles homens fortes pegam a criança e não conseguem ficar dez minutos e essa mulher fica lá. E ele fica. Então, a própria estrutura feminina ajuda a sustentar a pélvis de uma mulher é mais larga e rasa do que a de um homem para permitir que ela dê a luz a um bebê. Então, a estrutura óssea do homem nunca irá permitir que ele dê a luz, apesar de algumas mulheres quererem. Queria que fosse você sentir essa dor. Mas, enfim, apenas a estrutura óssea feminina permite. Os homens parecem ter maior variabilidade de inteligência. Então, nós temos homens muito inteligentes, homens pouco inteligentes. Então, a discrepância é maior. Mas, em média, são iguais às mulheres. É só observar nos testes uma discrepância maior no sexo masculino do que o sexo feminino. Então, nenhum sexo é mais inteligente ou uma capacidade cognitiva maior do que o outro. Estudos globais têm mostrado que as mulheres pontuaram mais em testes ansiedade e, ao mesmo tempo, elas estão mais abertas para mudança do que os homens. Os homens pontuaram mais em consciência de regras, em estabilidade emocional e assertividade. E esse perfil teve 85% de concordância quando nós tentamos identificar homens e mulheres. As mulheres cuidam das crianças de maneira mais carinhosa, gentil, e as mulheres são mais propensas do que os homens a responder a uma criança chorando. Então, é muito interessante porque o próprio corpo da mulher reage a uma criança chorando. uma mulher, por exemplo, gestante, o som da criança já promove um estímulo à lactação, por exemplo. Ela, fisiologicamente, responde àquela criança. E a capacidade nutridora da mãe é essencial para o desenvolvimento neurológico dessa criança, neurodesenvolvimento. Então, estudos mostraram que as crianças que não tiveram essa nutrição materna apresentavam cérebros menores do que as que tiveram três anos, na idade de três anos. O carinho de uma mãe é de vital importância para o desenvolvimento de uma criança. Isso tem sido demonstrado através de estudos. Os pais são igualmente importantes e eles trazem muito a questão da autoestima, da confiança da criança, a presença do pai é essencial. Então, há uma série de traços complementares, processos que parece que foram planejados para levar o crescimento, o casamento, o sexo e a criação de crianças. Temos os próprios órgãos sexuais, como eu disse anteriormente, que são, obviamente, projetados para serem complementares. As características masculinas e femininas, elas diferem e não são superiores umas às outras, mas sim complementares. E elas têm uma importância não apenas no contexto da família, mas para a sociedade, para nós funcionarmos enquanto sociedade. É preciso tanto o esperma de um homem quanto o óvulo de uma mulher para criar um zigoto, que é a primeira célula. Todos os processos que vão unir homem e mulher têm uma questão fisiológica, o processo de se apaixonar, até mesmo o sentimento de ciúmes, possuem base neurológica, hormonal e motivam a exclusividade, a monogamia do casal. durante a relação sexual cria-se um vínculo. Hormônios são liberados, ocitocina, hormônio do apego, mesmo hormônio esse que gera também um apego muito grande entre a mãe e a criança ao amamentar. Então, as mulheres são mais sensíveis a esse efeito da ocitocina, é liberado durante o parto, a amamentação, ela também ajuda a aliviar as dores do parto, criar esse vínculo, também durante a atividade sexual, os homens são mais afetados pela vasopressina, e nós vemos aqui, retomando o quadro inicial, esse milagre da vida. Então, desde o encontro entre homens e mulheres que se atraem pelas características opostas que lhe encontram uns nos outros, nós vemos aspectos fisiológicos gerando essa conexão entre homem e mulher, nós vemos cada um contribuindo com metade, formando um zigoto, um organismo que irá se desenvolver, e nós vemos todo esse aspecto fisiológico, genético, contribuindo para que haja essa complementariedade. Cada um de nós pode desempenhar todas as funções vitais, exceto a procriação. Então, nós conseguimos respirar sozinhos, conseguimos? Nós conseguimos nos alimentar sozinhos. todas as funções dos sistemas corpóreos conseguem ser executadas para o indivíduo, com exceção da reprodução. Você precisa de outro indivíduo para tornar uma realidade que é essa reprodução, se tornarem uma só carne. Nós vimos esse processo incrível, quando começa de uma única célula que vai se dividindo da origem a um organismo completo após nove meses, o bebê está pronto. e isso é muito interessante, porque o corpo da mãe interage com aquele bebê e a mulher vai produzindo um alimento que é único e não pode ser substituído por nenhum outro alimento, que é o leite materno. O leite materno também se adapta de acordo com as necessidades do bebê. Então, nós temos o colostro, que é um líquido inicial que vai ajudar no sistema imunológico daquela criança fortalecendo. Nós temos um leite mais de transição, depois modificações que vão se ajustando. Inclusive, o corpo da mãe muda a conformação, a receita do leite materno de acordo com o sexo do bebê. Quando o bebê é do sexo masculino, o leite contém mais proteínas e lipídios para fortalecer a massa muscular e óssea. Então, o corpo da mãe reconhece esse é um bebê masculino, esse aqui é um feminino. E a produção de leite se adapta à demanda de acordo com o sexo do bebê. Ok? Então, nós temos essa adaptação ao longo do desenvolvimento. Voltando à questão inicial. Depois de vocês verem todas as diferenças, essa complementariedade, nós vemos também os problemas relacionados com uma cosmovisão que tenta explicar a origem do cromossomo Y através de sucessivas mutações, perdas, deleções. Será que faz sentido tudo isso ter se originado ao acaso, haver essa complementariedade que nós vemos no ser humano? Creio que não. Então, quando nós imaginamos esse cenário, nós imaginamos processos, pressões seletivas ao longo de milhões de anos, selecionando um sistema que não funciona com uma parte só. Ele existe uma complementariedade e ele é essencial para que a vida se perpetue. Como eu disse para vocês, nós vemos as estruturas diferentes, a ciência tem mostrado isso. Então, homens e mulheres têm um design notável que se encaixa perfeitamente. Esses projetos se completam e se equilibram tanto nas diferenças quanto nas similaridades. Enquanto homens e mulheres são igualmente inteligentes e semelhantes em muitos aspectos, suas diferenças têm propósitos importantes. Biologicamente, psicologicamente e sexualmente, eles são projetados para atender às necessidades um do outro e trazer habilidades únicas e especiais para o alçamento conjugal e para a humanidade de forma geral. A Bíblia, a genética, a bioquímica, a fisiologia, a psicologia não apontam para uma igualdade entre homem e mulher. Homem e mulher não são iguais. Eles são complementares. Um complementa o outro. E essa é uma realidade bíblica. Quando essa questão é trazida à tona, Jesus responde. Ele foi indagado, certa vez, provocado por fariseus em relação ao divórcio e ele traz o plano inicial, o projeto de Deus. E fala, vocês não têm lido? Não têm deslido? Eu gostaria de tomar liberdade para parafrasear. Vocês não têm estudado fisiologia, genética, bioquímica, que mostram que desde o princípio Deus criou homem e mulher. Por causa, por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, o que Deus criou, não separe o homem, não confunda o homem, porque é uma instituição divina. E essa instituição divina, ela foi criada por Deus, é muito boa, como retratada em Gênesis, e ela irá se perpetuar por toda a eternidade. Eu agradeço a atenção de vocês.